Vem comigo conhecer a loja da Trek aqui na cidade de Tu. Já faz alguns meses que inaugurou e eu ainda não tinha passado a conhecer. Hoje é sábado e eu não abro a oficina. Então eu resolvi tirar um tempinho pra visitar dois amigos de profissão e conhecer um pouquinho sobre essa loja com o seu. E de cara já dá pra ver que o padrão da loja é diferente. E eu vou te mostrar os detalhes de um modelo da e-bike mais top da marca. Essa aqui que vocês estão vendo, mas antes acompanha comigo mais um pouquinho da loja. Além das mountain bikes, e-bikes e speed, a Trek também tem uma linha completa de bike infantil. Acessórios e equipamentos você também encontra uma grande variedade de opções. E pelo que eu entendi, o grande trufo e as bikes mais vendidas da marca são a linha de speed. Assim como outras grandes marcas conceito no mercado, a Trek tem tecnologias que são exclusivas da sua linha de bicicletas. Assim como produtos que você só encontra em lojas como essa. Dá uma olhada nessa super caliper com o design dos choques embutidos exclusivos da marca. Já o modelo pro caliper vem equipada com tecnologia easy speed que ajuda a absorver impactos e vibrações do terreno. Agora pra quem gosta, acompanha comigo mais detalhes dessa e-bike. Além do motor, a bike também conta com canote, câmbios e suspensão eletrônica. É meu filho, isso aqui não é pra qualquer um não. Até a pressão do pneu é controlado eletronicamente. É muita tecnologia empregada pra quem gosta de bike. E já vou aproveitar pra mandar aquele alô pra Trek pra testar essa nave. E aí, tem coragem de encarar? Se você tivesse grana, compraria uma Trek? Comenta aqui embaixo pra mim saber. Essa e-bike e essa super caliper eu iria de olhos fechados. Mas e você, qual modelo prefere? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos.